Lá que se deu Tem alma de verdade quando o bebê liga Liga pra dizer que quando o bebê lembra Entre um bolo e outro já não se encontra Tem alma de verdade quando o bebê liga Eu vou ser no Júlio Mato Pia Gagamações Edição Divulgações Hudson C.B. J.P. D.T. Xaramubi tamo junto Fizemos tanto frango Faz uma noite dessa resolveu sair Pra moço, as amigas, pra gente rei Pra nós perco, pra que não voltava tarde No quarto da manhã Não me ligou e nem mandou mensagem Acho que eu não mereço tanta sacanagem Quando o bebê não lembra de mim E nem senti saudade Quem ama de verdade quando o bebê liga Liga pra dizer que quando o bebê lembra Entre um golo e outro já não se controla Vem ama de verdade quando o bebê liga e chora Vem ama de verdade quando o bebê liga Liga pra dizer que quando o bebê lembra Entre um golo e outro já não se controla Vem ama de verdade quando o bebê liga e chora Fizemos tantos planos Quase uma noite dessa resolviu o saio Lá moço as amigas mais de rei Mas não se preocupa que não voltava tarde E quatro da manhã Não me ligou e nem mandou mensagem Acho que eu não mereço ter casado E quando o bebê não lembra de mim E nem senti saudade Vem ama de verdade quando o bebê liga Liga pra dizer que quando o bebê lembra Entre um golo e outro já não se controla Vem ama de verdade quando o bebê liga Vem ama de verdade quando o bebê liga Liga pra dizer que quando o bebê lembra Entre um golo e outro já não se controla Vem ama de verdade quando o bebê liga e chora Vem ama de verdade quando o bebê liga e chora O Renato já tem um terreno, o bebê que jamais me vi Vou falar que eu nunca vali, a primeira e a última vez que eu susseguei Onde foi a despedida da balada dessa vida solteira, eu susseguei Mudei a rota nos meus fãs, eu tava tranquilo, eu achei em você Se quer cinema, sou seu paveteiro, se quer culto e balada, já tem teu prazer Ou quer ficar em Calamante inteiro, ou divide comigo o seu brigadeiro Vindo a sua vida, agora só uns dois, três, quatro, quantos você quiser E a partir de hoje, eu sou o homem de uma só mulher O Renato já tem um terreno, o bebê que jamais me vi Vou falar que eu nunca vali, a primeira e a última vez que eu susseguei Onde foi a despedida da balada dessa vida solteira, eu susseguei Mudei a rota nos meus fãs, eu tava bagulando, eu achei em você Se quer cinema, sou seu paveteiro, se quer culto e balada, já tem teu prazer Ou quer ficar em Calamante inteiro, ou divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida, agora só uns dois, três, quatro, quantos você quiser E a partir de hoje, eu sou o homem de uma só mulher Os paredão de aspas margem, eu lembro o paredão rei da Cisutu Eu passei tudo no paredão, tamo junto Na torcida de Alisson Ceres Oh, Forrosa, FG da Mídia Tamo junto, Márcio Ceres, de Porto Piauí A festa só acaba, pra quem não tem paredão, chamanda, para de tocar, eu faço a tarra com meu sol Fua, 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 fia, vajininho, vajininho mix HB Altim, eu tô assim E você tá pensando que a festa acabou Só porque a banda parou de tocar Não se preocupe não Vamos lá, posta, eu vou ligar meu paletão E a festa vai continuar E o ventista é o garçom O capô do carro vai vir a mesa O desce o uísque e o redbull O meu rigado do beleza Mulherada já tá louca Em cima do paredão Tá todo mundo ver Totalmente sem nó A festa só acaba Pra quem não tem paredão Se a banda para de tocar Eu faço a barra com o meu som É só acaba Pra quem não tem paredão Se a banda para de tocar E você tá pensando que a festa acabou Só porque a banda parou de tocar Não se preocupe não Vamos lá, posta, eu vou ligar meu paletão E a festa vai continuar E o ventista é o garçom O capô do carro vai vir a mesa O desce o uísque e o redbull O meu rigado do beleza Mulherada já tá louca Em cima do paredão Tá todo mundo ver A festa só acaba Pra quem não tem paredão Se a banda para de tocar Eu faço a barra com o meu som É só acaba Pra quem não tem paredão Se a banda para de tocar Vamos, paredão de arce 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 O Lourinho agora é revisor O doutor balante Vai, capa e áudio Vem o parceiro pra mim O de representações Olê Vamos, paredão de arce Eita, forrozão Opa Opa Leque Cedês Eu levei o camarote Cheguei pritipar o rio Saí de amarote Cheguei pra o wi chame Saí e para Separo o reto e empurra o rio Sentou 配 Colinho de País Senta aqui what, no colinho de País Então entra aqui What, no colinho de País Senta aqui what, no colinho de País Então entra aqui Vai no colinho de país, senta aqui No colinho de país, senta aqui No colinho de país Eu levei o camarote, tirei meu carro que vou ser Vai de Amarok, que vai já, que vai Senta aqui, senta aqui, no colinho de Paris 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 É que faz barulho em lima Black C.D.S Opa, oi, meu forrozão Ó, meu parceiro Romero, minha força é sua Vai, dona do Black C.D.S Minha joga comprou um carro E o malato, meu cunhado E a borrou no carro Tirou o banco de trás, oito cordeiros Batou tu vida, os médios tão batendo Puxando a bateria, a concorrência indoidou Tá pedindo socorro, quando escuta o médio Que a vida me agacha, cascou Parará, parará, pererê, pererê Eu montei o meu som, quebra a menina Pererê, pererê, o parará Aumenta o som aí, quebra a menina balançando Pererê, o parará Aumenta o som aí, Germano, JTG, som Vem, sou dos alto-falante, é o melhor do Brasil Gabi, Alteu, parceiro, Fabiano, representação Minha joga comprou um carro E um barato, meu cunhado E abusou do carro E o banco de trás, oito cordeiros Batou tu vida, os médios tão batendo Puxando a bateria, a concorrência indoidou Tá pedindo socorro, quando escuta o médio Que a vida me agacha, cascou Parará, parará, pererê, pererê Eu montei o meu som, quebra a menina Pererê, pererê O parará, apaz Aumenta o som aí, que no Rio ainda vai cantar Pererê, pererê Pererê, pererê, pererê Uh! O parará, parará, pererê Palmetra e cara de ré Eu passei Zé Filho do Paredão Direto em São Paulo Eu passei no Tarquinho Curto-se curto Pancadão de cara e realinhamento Black Cid Eu passei que sou namorado nova J3 Sonora Cati Black Cid E do céu da cabeça, o Zé Grande Rei do Sol O Ronaldo Paredão Eu vou agora para vocês, meu palco para esperado O dono do pai, a cara de beijão Com meus amigos já vão não embora Eu aqui contando esperança E que ela me ligue pra acabar com meu solteiro Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando não desejo a ninguém Noite de amar e rei, esquecer não consigo O meu orgulho é menor que o B Já virou rotina, eu liguei E quando eu ligue ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo de perder Quando o mensagem não responde Eu me acabo Eu me acabo de perder E quando eu ligue ela não me atende